Quero uma palavra, que mostre o meu valor, quero uma palavra, para iluminar o meu caminho, a palavra-chave. Preste atenção que eu vou dizer para vocês. Mas, você sente que a tua vida está a evoluir? No emprego onde você está, você sente que você está a evoluir? Ou se você não está a evoluir, você sente que é um lugar que você, no futuro, pode evoluir? Na relação onde você está? Você sente que a tua relação está a evoluir? Vocês são felizes? Vocês se entendem? Mas, se vocês não se entendem, você acha que vale a pena continuar e vocês vão se entender? Na organização onde você está, você acha que você está a evoluir? Você acha que vai evoluir? O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Se você está no negócio, que você sente que você não está a evoluir, não está a ir para frente. Mas, quando você olha, você sente que nem a frente também, você não há de ir para frente. Se você está em uma relação, você vê que não está a evoluir nada. Mesmo se você insistir, a coisa não há de ir para frente. Você está em um trabalho, você está em um trabalho que você sente que não está a evoluir a tua vida. Mesmo insistindo, você não há de ir para frente. Eu vou dizer uma coisa. Se você sente que está em um lugar que a sua vida está a evoluir, lute lá. Se você sente que está em um lugar, ou que está com alguém, ou que está em uma vida, que a tua vida não está a evoluir. Mas você, quando olha para frente, sente que não. Vale a pena insistir, porque lá à frente talvez as coisas vão andar. Continue a lutar. Mas se você está em um lugar, sente que a tua vida não anda, nada está a evoluir. Está em uma relação, nada está a evoluir. Está em um negócio, nada está a ir para frente. Você sente que não há de ir para frente? Então, não perca o teu tempo. Muda de caminho. Não perca o tempo naquilo que você sente que não vai para frente e não vai evoluir a tua vida. Centra-se naquilo que você vê que isto aqui faz a minha vida evoluir. Está a levar a minha vida para frente. Mesmo que não esteja a evoluir agora, mas quando você olha, não, isto aqui eu vou insistir, porque a frente talvez vai me levar a evoluir. Se a tua vida, você está em uma coisa, você sente que não está a evoluir, não está a levar para lado nenhum. Você está a dar um muro numa ponta de faca, sempre se aleja, se machuca, bate na parede. As coisas não vão para frente, então não perca o teu tempo, meu amigo, que a vida é curta e você tem muita coisa para ver ainda nesta vida. E você merece ser feliz, está bom? E Deus ilumine o Moçambique, eu volto para a semana com mais um programa das famílias moçambicanas. Tchau, gente. Tchau. Quero uma palavra que mostre o meu valor Quero uma palavra para iluminar o meu caminho A palavra-chave